O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Eu tenho asa, eu tenho garra, na forma de um gavião. Tenho asa, eu tenho garra, na forma de um gavião. Eu perambulo pela noite e eu durmo no caixão. Perambulo pela noite e descanso no caixão. Os inimigos eu tenho, meu punhão no coração. Os inimigos eu carrego, meu punhão no coração. Solto tragada no inferno, eu piso no seu caixão. Solto tragada no inferno, eu piso no seu caixão. Corto osso, corto canela, na ponta do meu facão. Corto osso, corto canela, na ponta do meu facão. Eu me chamo bagaceira, secretário lá do cão. Eu me chamo bagaceira, secretário lá do cão. O quebra-oço, o tamanho do c... O quebra-oço, 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 quebra-oço. O quebra-oço, quebra-oço, pega-se, secretário lá do cão.